Acerca da escritura pública, julgue o item a seguir. Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinara por ele, a seu rogo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 215, § 2º. Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinara por ele, a seu rogo.